Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre o livro Um Elevador Chamado o Desejo, da Jasmine Guillory. Este livro foi gentilmente cedido pela Gradiva, muito obrigada à Gradiva, e em boa hora o fez, porque este livro é um livro muito divertido. Este livro conta a história da Alexa. A Alexa é uma jovem que vai a um hotel para se encontrar com a sua irmã e fica presa num elevador com o Drew. O Drew é um jovem médico-pediatra que vem à cidade onde a Alexa mora para vir ao casamento da ex-namorada. Eles falam muito no elevador, acabam por conversar bastante. Na verdade, às vezes se torna mais fácil falar com quem não se conhece do que propriamente com quem se conhece. E, portanto, eles acabam os dois por partilhar algumas experiências, não todas, mas por partilhar algumas experiências. A atração física é imediata, eles percebem isso, e de repente nós temos o Drew a convidá-la para ele a acompanhar ao casamento da ex-namorada. E ela assim faz. A partir daí eles começam uma relação, mas o problema está que eles vivem em costas diferentes, ou seja, apesar de viverem no mesmo estado, vivem em costas diferentes e, portanto, a ligação tem que ser feita via aérea. Para além disso, o Drew é médico, portanto, é médico de hospital, tem todos aqueles horários de hospital. Alexa trabalha com o Meyer e, portanto, também por vezes tem muitos eventos e tem que trabalhar ao fim de semana. Portanto, torna-se um pouco complicado para eles gerirem os horários de ambos para se poderem ver. Mas lá vão conseguindo. Bom, na realidade o que acontece é que este livro que aparentemente, e com esta história assim simplificada, poderia parecer um livro leve, despertencioso, que é, é um livro leve, é um livro despertencioso, é um livro sem grandes alusões, digamos assim, de outros aspectos, mas, que não seja um romance, queria dizer, mas a verdade é que há dois aspectos muito importantes neste livro. Um deles é o caso de um doente do Drew, que é um jovem, portanto, uma criança, e que tem leucemia. E, portanto, aqui põe-se o problema da saúde das crianças e as crianças face ao cancro. Outro aspecto que eu achei bastante interessante é o projeto que a Alexa quer que o seu mayor leve para a frente, que é um centro de ajuda às jovens que tiveram problemas com a polícia, jovens de bairros que não são beneficiados, portanto, bairros desfavorecidos, e que tiveram problemas com a polícia, mas delitos pequenos. E, nesse aspecto, a Alexa gostava que se criasse um centro de ajuda a esses jovens, baseado na arte e na cultura, em vez deles irem diretamente para a cadeia, que poderia levar a outros problemas. Portanto, no meio de um livro leve e despertencioso, nós temos aqui dois elementos dramáticos de situações muito sérias que são tratadas, muito bem tratadas neste livro. Depois temos a escrita da autora, que é uma escrita fluente, é uma escrita muito dinâmica, é uma escrita que nos leva a querer ler o capítulo seguinte, é uma escrita muito fluida, portanto, é um livro muito agradável de se ler. Eu gostava que vocês o lessem, gostava que esta minha opinião servisse para que vocês o lessem, principalmente quem gosta de romances, porque, na realidade, é um romance que se lê muito bem e é um romance que vale a pena, na minha opinião, ser lido. Portanto, digam-me o que é que acham, digam-me se já leram, se estão a contar ler. É uma autora nova e vale sempre a pena conhecer autores novos. E vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam de deixarem aquilo que acham na caixa de comentários, que depois eu também irei lá colocar o meu. Tchau, até ao próximo vídeo.